Olá pessoal, meu nome é Isabela Santos Moraes, sou bolsista de Iniciação Científica pela UVV, sou aluna do curso de Psicologia e a professora que me orientou durante o projeto foi a professora doutora Érica da Silva Ferrão. O título do meu trabalho é Grupo de Apoio a Mães Lactantes Estudantes Universitárias, uma influência na saúde e bem-estar das crianças na primeira infância. Para começar a introduzir, sabe-se que na atualidade a sociedade cobra a mulher para exercer múltiplas tarefas ao mesmo tempo e muitas vezes sem nenhuma rede de apoio. Então, quando a mulher se torna mãe, ela ainda tem a demanda de cuidar dos filhos e da família e por isso muitas universitárias, quando são mães, não conseguem conciliar os estudos com os cuidados com os filhos pois elas se deparam com múltiplas responsabilidades simultâneas, necessitando de uma rede de apoio. O período da amamentação, sobretudo, é um processo no qual as dificuldades se tornam ainda mais evidentes pois o filho necessita da mãe para ser alimentado e com isso há mulheres que não conseguem amamentar o filho até a idade ideal e isso pode implicar de forma negativa na relação mãe-bebê e no desenvolvimento sadio da criança pois o período da amamentação é de extrema importância para esse processo todo Porém, quando as mulheres são submetidas a uma rede de apoio e proteção, o manejo das responsabilidades são facilitados devido às informações e orientações recebidas Então, o objetivo desse trabalho é a promoção de um grupo de apoio online que se configura como um espaço para livre troca de comunicação, troca de vivências e dicas entre as participantes de modo que todos esses aspectos permitam que as mulheres foquem nos estudos mas sem deixar de promover o desenvolvimento sadio dos filhos E além disso, com o desenvolvimento da nossa pesquisa, revelou-se muito importante sistematizar o manual de orientação para que profissionais da saúde possam acessar de forma gratuita para aplicar e replicar esse grupo de apoio para atingir esse objetivo de promover saúde e bem-estar para as mães e para os bebês Quanto à metodologia do grupo, os encontros são realizados semanalmente tendo duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos e contando com a participação de até 20 mães O grupo é mediado por um profissional de psicologia, pois entende-se que ele é o profissional mais adequado para fazer uma escuta e uma acolhida qualificada dos sentimentos das mães mas isso não impede que outros profissionais também participem dos encontros O encontro acontece de forma online e pode ser efetuado em diversas plataformas digitais mas se for viável ou pertinente, pode ocorrer de forma presencial também Então o projeto espera gerar resultados positivos no percurso formativo das mulheres de forma que contribua para diminuir o trancamento do curso das mães universitárias E como consequência de um bom manejo das responsabilidades do cotidiano as mulheres acabam por transmitir tranquilidade para os seus filhos o que traz uma interferência positiva na saúde física e mental das crianças E por isso esse programa também colhe frutos na promoção e proteção do desenvolvimento infantil Então concluindo, o diferencial do grupo é ser realizado de forma online pois entende-se que ocorrendo remotamente há uma maior frequência da participação das mulheres levando em consideração que elas necessitam de uma maior comodidade Então o programa é coerente do ponto de vista teórico e metodológico e é apto a ser aplicado com facilidade Então espera-se que essa produção possa servir de bases para futuros estudos e como um instrumento para promover saúde mental para as mães e para os bebês Para finalizar, eu gostaria de deixar meu agradecimento à Universidade Vila Velha, ao VV pelo financiamento da Bolsa e à professora orientadora, a doutora Érica da Silva Ferrão por todo o apoio e incentivo durante o processo da pesquisa Muito obrigada e até a próxima!